MÚSICA Quem mata o Sport Aos 31 do primeiro tempo Numa falha de Mazzarotti Ele bota Luiz Eduardo Lino no achoco Que vendou GOOOOOOOL Fica Final de jogo O Grêmio Porto Alegre É o campeão da primeira Copa No Brasil O 3-0 na esquerda Olha para a perigosa GOOOOOOOL 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 A medida do Carlos Miguel Ela vem o grande olho no lance OOOOOOOOL VAMEEE Dinan O Romário aqui, olho no lance, é do pau! Do Flamengo! Não tem ninguém do Flamengo, dete o Roger dentro do braço, olho no lance! O Grêmio conquista em definitivo a Copa do Brasil, e o título de 1997! O Grêmio é o Grêmio campeão de novo, o Grêmio é campeão, o Grêmio é demais! Lá vai chegando o Grêmio, dois para o Grêmio, um para o Corinthians, E o Zinho, a devolução, por favor, o Baiano pode ser o outro título, o Marcelinho tocou! Gol! É! É do Grêmio! O Grêmio de futebol Porto Alegrense vai para mais uma conquista nacional, para a Copa do Brasil, O Grêmio que foi campeão em 89, foi campeão em 94, foi campeão em 97, vai chegando ao título em 2001, Acabou! O Grêmio é teto a campeão da Copa do Brasil! A Copa do Brasil! A Copa do Brasil! A Copa do Brasil! Música Música